Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou Elis Laine e você está no 13 em 1 com Elis. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui a plantação das plantinhas da Ana Karina Assunção, as plantas recebidas pela internet e vou mostrar também, além do plantio, a rega. Tem uma adiantada aqui colocando substrato nos copos, então vai dar para mostrar a rega também. Bora lá meus amores, primeiramente quero mostrar as plantas para vocês, faz 4 dias que eu fiz a decapitação das raízes e elas estão perfeitas para plantar nesse quarto dia. Bora lá meus amores, baixando essa câmera e começando a plantar aqui juntamente com vocês. O substrato aqui é o mesmo, uma parte de carvão, uma parte de substrato mococa orgânico e cocô de galinha. Um pouquinho de cocô de galinha como esterco. Vou utilizar copos de 300 ml bem furado, aí no copo bem furado para não ter perigo, tá? De afogar a sua planta aí, fura bem o copo, coloca carvão no fundo e coloca o substrato. Meu substrato é o mesmo de sempre, uma parte de carvão, uma parte de substrato mococa orgânico e um pouquinho de esterco de galinhas. Pode ser esterco bovino, pode ser humus de minhoca, pode ser o que você tiver aí na sua casa. Vou começar pela Equeveria Topsicopide, ela é lindíssima, olha só, com 4 dias aqui de cicatrização. Então, cicatrizou perfeitamente, gira ela no substrato, aperta bastante e coloca carvão nas laterais. Observe sempre a distância, tá, da planta e do recipiente que você está plantando. Eu gosto de deixar sempre 1, 2 centímetros aqui entre a base do vaso ou do copo e da planta, porque daí a planta enraiza mais rápido. Vamos guardar aqui no cantinho. Mais um copinho de 300 ml, carvão no fundo e substrato. Certifique-se que ao colocar substrato, você está colocando o carvão junto, tá? Bastante carvão mesmo, para o dreno ficar excelente e as plantas ficar maravilhosas. Faz um buraquinho aqui e vamos para a Equeveria Silver Star, também sequinho, com 4 dias de decapitação aqui das raízes. Aperta e aperta bem o substrato nas laterais. Fazendo isso, você consegue deixar a sua planta totalmente segura. Enterra mesmo, tá? Não tenha medo, faça com bastante segurança e a sua plantinha vai ficar maravilhosa. Muito linda mesmo. Prontinho. Agora eu já vou pegar os copos que está o substrato aqui para a gente plantar. Olha para vocês verem que gracinha. Dessa vez eu caprichei aqui, né, meus amores? Olha só que lindeza de planta, gente, maravilhosa, né? Escolho aqui um copinho já com substrato, aperto bem essa lindeza aqui e coloco o meu carvãozinho de sempre. Assim. Isso, a planta está totalmente segura. Vamos para a próxima maravilhosa aqui, olha, bem no centro mesmo, encaixa, aperta. Elisa, eu posso colocar a minha planta, só colocar sem apertar? Olha, você até pode fazer assim, só que a segurança a mais aqui é quando você aperta, tá? Você dá uma afundada nela no substrato, porque ela vai enraizar mais rápido, do substrato vai ajudar, vai ajudar a segurar ela aqui, sabe? Então, eu prefiro sempre apertar. Já plantei dessa forma também, deixando só sobre, mas não gostei tanto assim, não. Demora mais para enraizar. A próxima irmã gêmea aqui dela vem para esse copo aqui de 300 ml também. Esses copos aqui são todos de 300 ml, tá? Bem furadinho e com o carvão em volta. Olha, que maravilha, que praticidade que é você já deixar o substrato todo preparado aqui. Você só vem, encaixa a planta e já coloca carvão. Olha que maravilha! A próxima lindeza aqui é a Bem Bades. A Ana disse que esse Bem Bades aqui está ficando variegata. Bem que eu tinha mencionado para vocês, né, que estava ficando variegata e ela confirmou para mim que está mesmo. Então, já pensou? Que maravilha! Maravilha se eu tiver essa sorte de realmente variegatar mesmo. Vai ser maravilhoso. Eu amo as plantas variegatas. Elas são muito perfeitas. Olha, perfeito, né? Plantadinho. A próxima maravilhosa é a Cedeveria Rolly. Cedeveria Rolly também vem para um copinho de 300 ml. Só encaixar bem forte ela no substrato e ela já vai ali e encaixa certinho. Aí eu venho aqui com o meu carvão e coloco. Muito bom, né? Muito 10. Vai ficar linda essas plantas, maravilhosas. A próxima é meio variegata também. Olha só para vocês verem que gracinha. Muito variegata. Meio foi ótimo, né? Bastante variegata. Encaixa ela e vem aqui com o carvão. Quem não quiser usar carvão pode usar aí o que quiser, tá? O que tiver à mão. A próxima maravilhosa é a Echeveria Rubra. A verdadeira Rubra, né? Um bebezinho dela. Porque tinha uma maior e uma menor e eu separei. Só encaixar aqui e já colocar o carvão. Isso! Ficou uma graça. Olha para vocês verem que maravilha. Agora vem um copo de 400 ml. Nesse copo de 400 ml eu já vou plantar a minha lindeza de Echeveria Echoc. Só encaixar assim e vir e apertar as laterais para ela ficar bem firme. Aperta a planta também, tá? Sem medo de quebrar e já vamos para o carvão. Carvão nas laterais. Coloca bem firme mesmo para que não haja nenhum perigo aqui na hora da rega sujar a sua planta de substrato. E também deram um vento e carregaram até a planta. Porque ela vai ficar mole no vaso ou no copo. Então é imprescindível que você faça aí a cobertura. Olha que maravilha! Perfeito, né? Mais um copinho de 400 ml aqui. E nesse copo eu vou plantar a minha lindeza da Echeveria Mandala Rosa. Perfeita a mandala rosa. Só apertando aqui. E agora já vamos para o carvão. Deixando a nossa moça bem firme aqui. Perfeito! Mandala rosa no centro, maravilhosa! Copinho de 400 ml. Agora nós vamos plantar o lindíssimo Dionysus. Olha o tamanho desse Dionysus. Perfeito, perfeito, lindíssimo. Só aperta ele também. Feito isso, a planta já está totalmente firme. Agora vem o carvão. Carvão nas laterais, imprescindível. Prontinho. Perfeito, maravilhoso. Agora mais um copinho de 400 ml. Eu venho aqui com a Shanhock. Shanhock lindíssima. Também totalmente cicatrizada ali nesses quatro dias de corte. Aperto ela. E aperto bem o substrato mesmo. Para ficar bem firme. E novamente carvão. Carvão em toda a lateral. Que maravilha! Copinho de 400 ml. A verdadeira rubra, essa é a mãe, tá? Encaixa ela, aperta. E agora é só colocar o carvão. Carvão na lateral. Mais carvão. Olha que maravilha de plantação. Mais um copo de 400 ml. E agora eu venho aqui com a minha Blue Waves. Fecho ela na minha mão assim, olha. Bem apertadinha. Encaixo aqui no substrato e aperto. Ela vai entrar toda lá para dentro. Bem firme aqui. Ainda venho e faço esse aperto aqui com os meus dedos. Apertando bem o substrato e dá muito certo. Carvão. Bastante carvão nas laterais. Certinho, meus amores. Vamos plantadinha com carvão em toda a lateral. E vai ficar linda. Maravilhosa. Agora eu venho com a bustamante. E vou encaixá-la aqui também, bem firme. Apertando. Prontinho. Basse full. Também no copo de 400 ml. Aperto bem. Agora sim. Que maravilha, né? E agora vem o carvão. Carvão nas laterais. E prontinho. Agora nós vamos para a rega. Já vou colocar elas lá no lugar. Já passei as outras que estavam na minha área para o tempo. E agora essas aqui vão ocupar o lugar das outras. Aqui eu tenho um potinho bem pequeno. Eu vou colocar os bebês da Rolly aqui. São vários bebezinhos. Vou colocar o bebezinho da outra aqui também. Depois eu só separo. Carvão. E pronto. Prontinho. Agora vamos lá para a rega. Bom, meus amores. Agora vem a parte da rega, tá? A minha rega é feita assim. À vontade. Sem ficar com medo de matar a planta. Lembrando que é uma experiência minha, tá? Eu sempre faço assim. Você não precisa fazer, tá? Só mostrando como eu faço aqui para vocês. E por gentileza, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like importantíssimo para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho de notificações para me ajudar aqui pra caramba. Meus amores, a primeira rega demora para descer a água no substrato, tá? Leva alguns segundos. E a partir daí a rega fica excelente. Aí eu rego hoje, né? Que eu acabei de fazer o plantio. Daqui dois dias, se o substrato estiver sequinho, eu venho e rego novamente. E daqui dois dias, se o substrato estiver sequinho, eu venho e rego novamente. Aí assim que enraizar, eu vou regar de acordo com as necessidades. Por exemplo, se estiver muito calor, eu posso regar dia sim, dia não. Posso regar três vezes na semana, duas vezes na semana. É de acordo aqui com a secagem do substrato e com a resposta das plantas, tá meus amores? Lembrando também que quando você rega mais a sua planta, ela vai enraizar mais rápido. Só que, só faça essa rega se o seu substrato for drenante e você tiver plantado as suas plantas em recipiente pequeno, tá? Em vaso pequeno, em copo pequeno. Se você fizer isso daqui em vaso grande, em substrato que não seca, você vai perder a sua planta, tá? Ela vai melar e vai morrer. Então, faça sempre bem correto mesmo. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês aí e seus familiares. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, 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 meus amores. Até breve! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!